Foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz, é muito bom quando a cidade apoia a gente, os artistas que estão começando agora, todo mundo muito atencioso, todo mundo sempre muito carinhoso comigo e teve uma repercussão bem legal, minha família compartilhando no Facebook, todo mundo mandando no WhatsApp o link, foi lindo, muita gente veio falar comigo me parabenizando e a matéria foi linda, melhor do que eu poderia imaginar. Sempre sonhei em ser atriz, quando eu morava aqui no Paraná, aqui em Paranavaí, eu estudava um pouquinho, aqui é uma cidade pequena, então os cursos são limitados, mas eu fazia muito curso online, surgiu a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro fazer um musical e engatando o musical eu consegui também esse papel na novela, está sendo muito bom, está sendo incrível, é muito bom também poder entrar num projeto grande, assim, né, minha estreia ser num projeto tão grande, com tanta visibilidade, também uma produção muito boa, foi ótimo, assim, foi lindo.